Dizem que eu sou patricinha Porque eu sou filha de fazendeiro Tenho carrão e piscina Uma casa grande e muito dinheiro Levo uma vida de luxo Compro o que eu quero, não tem confusão Os playboys vivem me querendo Mas o que eu gosto é de peão Eu gosto mesmo é da vida simples Tomar um whisky e gel nem faço questão Prefiro mesmo ir no alambique Tomar cachaça, bairro e um brajão Fogueira acesa pra dançar forró Com o pião vou arrochando nó Do que nós gosta é da bagaceira Vou vir a boa essa de fazendeira Dizem que eu sou patricinha Porque eu sou filha de fazendeiro Tenho carrão e piscina Uma casa grande e muito dinheiro Levo uma vida de luxo Compro o que eu quero, não tem confusão Os playboys vivem me querendo Mas o que eu gosto é de peão Eu gosto mesmo é da vida simples Tomar um whisky e gel nem faço questão Prefiro mesmo ir no alambique Tomar cachaça, bairro e um brajão Fogueira acesa pra dançar forró Com o pião vou arrochando nó Do que nós gosta é da bagaceira Vou vir a boa essa de fazendeira Eu gosto mesmo é da vida simples Eu gosto mesmo é da vida simples Tomar um whisky e gel nem faço questão Prefiro mesmo ir no alambique Tomar cachaça, bairro e um brajão Fogueira acesa pra dançar forró Com o pião vou arrochando nó Porque nós gosta é da bagaceira Vou vir a boa essa de fazendeira Fiqueira acesa pra dançar forró